Muito bom dia, seja bem-vindo! E hoje o tema que nós vamos tratar aqui vai ser o seguinte Como conseguir dinheiro para poder começar a batataria? E às vezes, não é todo mundo, tá? Mas tem uma quantidade de pessoas que às vezes precisa de uma... De encontrar uma alternativa que o permita começar o negócio Uma alternativa que te dê a possibilidade de entrar Para alguns outros, a necessidade não é por condição financeira Mas falta uma condição emocional para poder fazer isso E para um outro tipo de pessoa, ainda falta a certeza de que essa ideia pode dar certo Uma simples validação dessa ideia da batataria Será que isso vai dar certo? Será que vale a pena eu pegar meu dinheiro aí? Que está investido, está aplicado, está na caderneta de poupança Ou de alguma forma, eu tenho uma grana ali Será que vale a pena investir? E por não ter a clareza da validação dessa ideia Acaba por não colocar o projeto em ação Iniciando ali o projeto, colocando em atividade, tá? Então hoje a gente vai tratar tudo isso Para você que tem qualquer uma, que está em qualquer uma dessas fases Rafa, eu estou sem grana A gente vai falar sobre isso Rafa, eu já tenho uma grana aqui Mas estou com medo, cara Não sei se isso vai dar certo Não sei se eu vou conseguir Não sei se eu tenho capacidade, competência para isso Ou às vezes, olha, eu confio em mim Tenho uma grana para fazer a parada No entanto, eu preciso entender se essa ideia pega no mercado Porque eu nunca vi um projeto como esse aqui na minha cidade Na minha região, não tem Então como é que eu posso saber se isso vai funcionar? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza É o seguinte Com dinheiro ou sem dinheiro Acreditando em você ou não Com a ideia validada ou não O que é que acontece? Você está diante de uma oportunidade extremamente grande Pelo que a gente já considera do próprio alimento Nós estamos falando do terceiro alimento mais consumido pela humanidade No planeta Terra É o alimento que mais se consome É a batata, beleza? Ela está presente nas mesas, nos comércios De vários formatos e aspectos, tá bom? Em grandes porções, pequenas porções e assim sucessivamente Agora, diante disso também Você vai pensar Poxa, mas não tem na minha cidade Como é que eu vou fazer um comparativo? Tá aí uma segunda coisa que beneficia você começar esse projeto Que se torna um atalho para você Por quê? Porque você aqui Porque assim você tem a seguinte situação Você tem a oportunidade de começar com um projeto novo Sem qualquer tipo de concorrência Eu sei que se torna um pouco complexo Você não ter referência Mas imagine o Henry Ford Quando ele inventou o carro lá O cara pegou as carroças Que eram puxadas por animais E quis colocar um motor naquilo ali Quando ele começou Quem ganhou mais dinheiro Até naquela criação ali Foi ele Depois que vieram os outros carros, né? Então assim Tem um ditado que diz Que boi que anda na frente Bebe água limpa, né? Então os primeiros aí Podem ser os que vão ganhar mais lucro com isso Maior lucratividade Os pioneiros disso É tipo você decidir agora Vou montar uma hamburgueria aqui na minha rua Ou aqui no meu bairro Pô, será quantas hamburguerias já não tem aí no seu bairro? Quantas pizzarias, creperias É... Sempre a mesma coisa, né? A galera fica sempre alienada ali na mesma coisa Na mesmice Não que isso seja errado É a oportunidade O que ele está vendo ali Diante dos olhos É realmente isso Dentro de tudo Você ter uma ideia Que não tem ninguém Para concorrer com você Um negócio que é É... É... De faixa etária De idade Criança, adolescente Jovens, adultos, idosos Qualquer pessoa pode comer É... É... Pessoas com alergia Sem alergia Não tem essa Não tem ninguém Bom, pelo menos eu nunca ouvi falar Que existe alguém É... Que não... Que tem alergia à batata, né? Então a gente tem essa questão aí Outra coisa que a... É... É... Deixa feliz o paladar também É de todas as classes sociais Não importa se o cara tem muita grana Se tem pouca grana Todo mundo consome batata Entendeu? O cara pode ser um milionário Ele come batata Ele pode ser assalariado Ele come batata Entendeu? Então todo mundo é um produto Que já tem aceitação no mercado Então O que que isso te traz clareza? Que é uma facilidade Para você começar E isso por si só Já se torna um atalho Tá? Isso por si só Se torna um atalho Para que você... Para que te permita começar Mas aí vem aquela situação Porra E agora? Como é que eu consigo fazer grana com isso? Como é que eu consigo fazer grana Para poder começar esse negócio? Ah, eu não tenho dinheiro Para poder começar Minha batataria E agora? O que que eu vou fazer? É impossível eu começar Bom Tem dois pensamentos E por dois tipos de pessoas também Que é aquele seguinte Ó É... Não tenho dinheiro Então não tem nada que eu possa fazer Você pode ser esse perfil de pessoa Ou você pode ser o outro perfil de pessoa Que fala Poxa, eu não tenho dinheiro Eu preciso fazer alguma coisa Né? Então tem duas É o mesmo problema Só que com comportamentos Completamente diferentes Poxa, eu não tenho dinheiro Para poder começar Não posso fazer nada Vou cruzar os braços E não posso fazer nada Eu não tenho grana E outra pessoa E outra pessoa que vai olhar Caramba, eu não tenho dinheiro Para começar essa ideia aqui Então eu preciso agora Fazer alguma coisa Porque eu quero começar essa ideia Então um atalho Que você vai ter que colocar Automaticamente aí Na sua mentalidade No seu margin set É entender em qual lado Da moeda que você está Se você não vai fazer nada Porque você não tem grana Ou se você vai fazer Alguma coisa Para poder Conseguir essa grana Ou se a gente Estiver falando de grana Nós vamos falar sobre Validação Validação Ó Ter dinheiro Para poder começar E ter validação Da ideia São o mesmo nível De estresse Tá É o mesmo nível De estresse Fala assim Eu não começo Porque eu não sei Se vai dar certo Então fala assim Eu não tenho grana Por isso eu não começo Então as pessoas Que estão nesses dois pensamentos Elas estão no mesmo nível Nível de estresse O cara pode ter o dinheiro Lá sobrando Ele não tem condição De começar Porque ele não acredita Tanto assim Nele mesmo E a gente vai citar Tudo isso Como você pode fazer E a primeira coisa Que eu vou dar Alguns exemplos Para vocês Na hora de começar É o seguinte Quando a gente não tem grana E eu vou contar Da minha história Ó Quando eu comecei Também A minha primeira batataria Foi trabalhando ali Com batata espiral Eu tava vindo De uma quebra financeira Tá É 2015 Com a quebra É a primeira não né Deixa eu ver assim A primeira É a primeira Eu já trabalhava Com batata antes Mas era assim Ah Vamos fazer uma festinha aqui Faz uma batata pra gente Você faz a melhor batata De todo mundo É Vai ter uma festa na igreja É Vamos lá Vamos fazer uma gincana Pra ganhar dinheiro Pra arrecadar mais dinheiro Pra poder igreja E tal Lá na festa Na escola do filho É Festinha de aniversário Dos meus filhos Eu tava sempre lá Fazendo uma batatinha Eu sempre gostei muito Mas sempre de forma É Trabalhando isso como um hobby Não era uma profissão Eu não ganhava dinheiro Com isso Eu não me sustentava com isso E aí o que aconteceu? Crise Financeira do Brasil 2015 Eu estava mal preparado Psicológica e financeiramente Com a minha empresa Ganhava muito bem Mas Não tinha qualquer tipo De preparo Eu lembro que a gente Vem falando esses dias Eu só tinha uma única Fonte de renda ali E quando a crise veio Afetou Afetou diretamente Os meus clientes Isso não foi nem a minha Empresa de si Porque eu sempre trabalhei No segmento alimentar No segmento de venda De alimentos Ali naquela época Da distribuição Vendia em atacada Arroz Espejão Aquela coisa toda E aí no meio disso O que aconteceu Comigo? Os meus clientes Em si foram afetados Que começaram A comprar menos E por o fluxo De compra que eu tinha O estoque Que eu tinha preparado Os boletos Que eu tinha Eu não consegui Sustentar A parada ali E eu tive Uma quebra Financeira Tá certo? Essa foi a Segunda Foi a Terceira Quebra financeira Que eu tive Na minha vida A terceira Só pra vocês verem Como é que O negócio era Aí O que aconteceu? Eu fiquei sem grana O único dinheiro Que eu tinha disponível A partir daquele momento Era nenhum Tudo que eu tinha Eu tava devendo Literalmente Eu tinha que pagar Era grana ali Tudo que entrasse Se entrasse 10 centavos Era pra pagar Alguém ali Naquele momento E aquilo me frustrava muito Eu sofri um estado De depressão Foi o que agravou Eu já tinha depressão Um pouquinho antes Porque como eu tô falando Eu já vinha da terceira quebra ali Sem conseguir entender O que que tava acontecendo Né? Sem orientação Sem mentoria Tentando fazer tudo ali Na raça mesmo Sozinho Nem de Deus mesmo Eu queria depender dele De entender O poder de Deus ali No meu negócio E eu quis me virar Sozinho Em cima disso E aí me veio Me afundei Numa depressão Por conta De mais uma quebra Problemas De relacionamento Voltei a morar Na casa da minha mãe Ali De favor Na casa da minha mãe Eu não voltei a morar Com a minha mãe Voltei a morar Afundava todos os dias Por quê? Porque eu não tinha condições De manter o meu negócio E nada na minha cabeça Passava Além de querer retomar O meu negócio Fazer com que A minha distribuição De alimentos Voltasse às atividades Nesse período Eu trabalhava com batata Eu não trabalhava Com nenhuma batata Mas eu já tinha comprado Alguns maquinários De batata espiral Que era ali Eu fazia pro hobby mesmo Pra brincar E aí quando veio A condição Eu falei Poxa Eu não tenho mais nada Arrumando ali Vendendo aquelas coisas Tudo que eu conseguia vender Eu vendia Pra poder conseguir mais dinheiro Pra manter o dia a dia mesmo Não era mais Quando acabou tudo Que eu vendi Carro Casa Loja Estoque Dinheiro que eu tinha Paguei tudo Que não tinha mais nada O que fazer Restaram alguns bagulhinhos Uma seladora Sobrou uns fritadores Sobrou cortador de batata palito Batata espiral Maquininha disso Uma televisão velha Um DVD na época Era um aparelho de DVD Então aquelas besteirinhas Entre essas coisas Tinha um cortador de batata espiral Aí eu falei Poxa vida Eu tô nessa situação Eu vou fazer alguma coisa ali Com essa batata E aí foi quando eu peguei Eu tinha uma barraquinha Vem a jogada lá Peguei uma barraquinha Pintei ali Bonitinha E coloquei na porta da igreja Onde eu participava E comecei a vender A batata espiral E foi um negócio Muito legal Porque foram as batatas espirais Que seguraram a onda De quando eu estava começando E sem grana Galera O dinheiro que eu tinha Eu só comprei batata Só a batata e o óleo E foi até uma parte do óleo Porque o restante Eu peguei Na casa da minha mãe Até lá Pra poder Fazer a fritura Das batatas ali Como eu já tinha Uma certa habilidade Com o prato Eu comecei a vender E ali Fui ganhando dinheirinho Ali Seus duzentos Quinhentos Seiscentos reais ali Por dia O negócio Tinha dia que tava muito bom Aí tinha dia que chovia Não vendia nada Entendeu? Então era uma coisa Bem complexa de se trabalhar Mas foi a minha situação E naquele momento Eu não tinha grana Pra poder fazer o negócio Crescer Tá? E aí o que eu comecei A tentar entender Fiz um curso Nessa história ali Eu não vou entrar na história Do curso que eu fiz lá Mas aí Eu precisava crescer O negócio Fala Pô Isso aqui já tá me dando Dez por cento Do que eu faturava Com a minha distribuidora De alimentos Que eu faturava Cinco, seis pau Aí todo dia Sai de seis mil Pra quinhentos por dia Tá vendo? E as de dia Que não tinha nada Certo? E aí eu ficava Aquilo me dava uma adrenalina Faltava enlouquecer Faltava enlouquecer Faltava endoidar mesmo E aí eu pensei Poxa Se essa batatinha Só a batata espiral Já tá funcionando Eu podia colocar Outras batatas E começar A ter uma lucratividade maior Por que que eu não aumento Também a questão de A quantidade de pratos De batata E aí eu posso vender mais Se eu aumento A quantidade de pratos O que que vai acontecer? Automaticamente Eu vou ter O dobro Então eu aumento Se eu vendo dez vezes Essa quantidade aqui De dez em dez por cento Eu bato cem por cento Que eu preciso E posso até passar E aí eu comecei A pensar Agora Qual a ideia Que eu poderia Qual a ideia Que eu venderia mais? Qual seria A melhor ideia Pra poder colocar? Será que isso Iria funcionar? Será que não seria Só porque eu tava ali Eu era conhecido Manteve o mesmo padrão Emocionais Mas era como eu Me sentia Era como eu sofria Com aquela situação Com aquela realidade O que as pessoas Estavam pensando Ao meu respeito Era uma preocupação Pra mim Hoje eu tô cagando Ai O Rafael Isso e aquilo Beleza Tá bom Falem bem Ou falem mal Mas falem de mim É mais ou menos isso E ali Eu sofria muito com isso E aí o que eu pensei Pra fazer? Poxa Eu preciso aumentar Mas eu não sei qual batata E preciso conseguir dinheiro Como é que eu vou fazer isso? O que eu fiz? Aqui vai a primeira dica Do que vocês podem Pra conseguir dinheiro Aí com as batatas Rafa Não tenho grana Ou já tenho a grana Mas quero validar A minha ideia Não tenho validação Da minha ideia Como é que eu posso fazer? Voucher Aí eu falei Vou fazer o seguinte Vou fazer um voucher Né? Nessa época Eu peguei uma fotinha Tinha sobrado No notebookzinho Fui lá Fiz uma fotinha Naquele papel Um chamequezinho E coloquei Uma fotinha Preto e branco De cada batata Aí o que aconteceu? Eu falei Vou fazer ali Vou imprimir E aí eu imprimi Uma fotinha Bem pequenininha Numa folhinha Né? Peguei a folhinha ali E coloquei Um monte de Um monte de Como é que eu posso Te chamar isso? Ah, é um monte De cuponzinho Um cupom Fiz um mini cuponzinho Pra poder Cada foto ali Batata recheada Batata palinta E papapá E aí o que eu fiz? Fui lá na igreja Fui no culto E cheguei lá na igreja O que eu fiz? Olha, ó Eu vou ter No domingo Isso era uma quinta-feira Domingo eu vou ter Outros tipos de batata Só que eu queria saber Qual que você quer Porque é só uma quantidade Limite Eu não vou ter Um monte de batata Não e tal É só algumas Dessas quantidades Então pra quem quiser Vai ter que comprar agora Beleza? O que que aconteceu? A galera sentou o pau Comprar Gente, ah, me dá três Eu vou levar uma pra minha mãe Eu vou querer no dia Cinco batatas Aí uma eu vou comer E as outras eu vou levar Pra casa Vou levar pra fulano Vou comprar pra ciclano Ah, eu quero tantas batatinhas ali E aí eu fiz aquele cupom Vendeu pra caramba Vendeu pra caramba Só que A venda do cupom Era pra pagamento adiantado Tiveram pessoas Ah, me vende Aqui no dia eu pago Fala, não Só venda adiantado Porque eu vou comprar A quantidade Que tá aqui Entendeu? No dia se sobrar Você compra Beleza? E aí foi assim que eu fiz Então eu vendi Um monte de cuponzinho ali Pra galera Fiz aquele monte de voucherzinho E entreguei o pessoal Pra poder Esperar até domingo Isso era uma quinta Aí o que eu fiz? Como todo mundo pagou adiantado Ou pelo menos a maioria Eu não consegui vender todos Mas É tipo assim Eu acho que Eu vou dar um chute aqui Eu vou inventar um número Porque eu sinceramente Eu não me lembro Eu só sei que eu vendi Bastante Mas eu vendi tipo assim É Uns oitenta Uns oitenta unidades ali Sacou? Só que cada batatinha Era tipo dez reais Então foi oitocentos conto Livre Fora o que a barraquinha Já ia trabalhar ali no dia mesmo Já tava trabalhando lá fora Tá? Já tava trabalhando lá na porta da igreja Então já tinha os quinhentos Mais os oitocentos Que eu havia adquirido Mas só mais ou menos Tá bom? Não tô dando os números exatos Porque não era uma coisa Que eu imaginava Que eu estaria aqui hoje Falando pra vocês Então não me Não me preocupei É Nem Anotar Aguardar Pra um dia servir Nunca achei que isso aqui Fosse servir um dia E aí o que que eu fiz? Peguei aquele dinheiro E fui lá E comprei A maioria das vendas Foram batatas recheadas Tá? A maioria das vendas Foram batatas recheadas E aí o que que eu fiz? Comprei Já tinha grana ali Pra poder comprar Comprei a matéria-prima Como culto era domingo O que 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 eu fiz? Coloquei as batatas Pra assar no período do culto Quando terminou O estrogonofezinho Já tava ali Tinha três sabores O cara chegava Eu quero tantas Eu quero dessa Dessa e daquela Ou essa daqui E aí o que que eu fazia? Só montava O cliente Eu chegava lá Eu já tinha os molhos prontos Eu já tava com a batata pronta Com a embalagem Por quê? Eu vendi antecipadamente O grande segredo ali Foi ter vendido as batatas Antecipadamente E aí vai ter gente E aí vai ter gente que fala Poxa Rafa Mas nesse momento Que nós estamos passando aqui De quarentena Ninguém tá indo na igreja Na igreja não pode Você ir na igreja não pode Você pode andar no ônibus lotado Aí tá tudo bem Você pode ir no shopping Até no cinema Já tá podendo Pode ir também Sei lá No supermercado Lotado de gente Mas na igreja não pode Porque na igreja é mais perigoso É complicado entender essas coisas Mas beleza Vamos lá Se você tem relacionamento Com qualquer pessoa Até mesmo com a sua Com a sua própria família Vá na casa do seu tio Do seu primo Do seu avô E faz a venda Pra essa galera do Volcher E você agenda o dia De você entregar Eu tô vendendo aqui Porque é uma quantidade específica Porque o meu fogão Não cabe mais do que isso Porque o meu fritador Não consegue produzir mais do que isso E no dia X Você vai passar E pegar essa batata Ou eu mando entregar Aqui pra você Só que eu tô vendendo Antecipadamente Pra que eu possa saber Qual a quantidade De matéria-prima Que eu tenho que adquirir Pronto Beleza? E foi assim que eu fiz A estratégia E levei as vendas Das minhas batatas E foi um sucesso Total No dia do evento Como o dinheiro Deu pra produzir Uma quantidade maior Além do que eu já tinha vendido Eu vendi mais do que o dobro Do que eu já tinha vendido É... É... No voo Deu antecipado Ou seja O dinheiro que eu adquiri antes É... Deu pra comprar toda a matéria-prima E matéria-prima a mais E aí eu vendi Entreguei quem eu já tinha me comprometido com eles Vendi pra galera Que tinha comprado ali Na hora também E sobrou matéria-prima E dinheiro pra eu Dar continuidade E aí foi quando eu falei Ó... Vou fazer de novo Já tem aqui Pra terça-feira Que os cultos na igreja Eram terça Quinta Sexta, sábado e domingo Tá? Cada dia Sexta, sábado e domingo Era um dia específico Um dia era dos homens Um dia das mulheres Outro dia das crianças Era um negócio mais ou menos assim Só que no dia das crianças Todos os pais que levavam As crianças Ficavam lá Na porta da igreja Esperando e tal Que era um culto só pra criança E sentando o pau A comer a batata ali Né? Quando a molecada saia Batata pros meninos também Né? Então era uma coisa Que eu já tinha Essa oportunidade Então facilitava Você pode fazer a mesma coisa Tá? Entra em contato com as pessoas Que você não tem grana hoje E vai lá e começa Por que que eu tô falando isso? Porque a intenção aqui Não é falar só com quem tem a grana Pra poder começar É pra que todos tenham Uma oportunidade Às vezes falta uma oportunidade Minúscula Tá? Minúscula Pra você começar Falta uma virgulazinha Pra você colocar Ali na frase Pra você entender Que isso é simplesmente possível Tá? Então essa foi a primeira estratégia Que eu já utilizei Pra começar A minha batataria E ali foi um sucesso Dali pra frente Nunca mais parou Comecei a vender Mais e mais Cada dia e mais Sempre fazendo isso Vendendo antecipado Tiveram vezes na igreja Que as pessoas Podiam comprar Os vouchers E uma coisa Que eu comecei a fazer Depois desse período Foi o seguinte Quem comprava adiantado Comprava a batata mais barata Nos vouchers Eu parei de vender Assim pra todo mundo Né? Não tinha mais necessidade O negócio já tava andando E aí se eu comprasse hoje O voucher antecipado O cupom antecipado O que que acontecia? Eu comprava mais barato Tipo assim A batata era 10 reais Aí quem comprava antecipado Pagava 7 Entendeu? Ou comprava duas Ganhava uma Então era mais ou menos assim A estratégia que eu utilizava Então eu tinha muita venda Como eu posso dizer Uma venda recorrente O cara tinha as batatinhas Já tinha pagado por aquilo ali Né? E depois ele só ia lá Na minha barraca Entregava o cupom Pegava a batata E tava resolvido Então o dinheiro funcionava O tempo todo Quando eu tava com a barraquinha aberta Tinha dinheiro entrando Quando a barraquinha não tava aberta O dinheiro já tava lá no caixa Porque eu já tinha vendido antecipadamente Então era sempre essa coisa Meio frenética De comercialização Tá bom? Essa foi a primeira estratégia Que eu utilizei Outras estratégias Que você pode fazer Foi uma que eu tive que usar No segundo estágio Do negócio O negócio começou a crescer A barraquinha já começou A não dar conta mais E aí eu falei o que? Eu preciso ir agora Pelo menos que seja Uma mini lojinha Onde eu consiga ter uma cozinha Porque a barraquinha Quando tem uma demanda Muito grande Ela dá um trabalho gigantesco Né? E aí o que que eu falei? Eu preciso ir pra uma lojinha Né? Ou a barraquinha vai manter Mas eu vou ter uma lojinha O que que eu fui fazer? Fui ao banco Peguei uma grana Emprestada ali Por quê? Porque eu tinha condições de pagar O negócio já estava funcionando Já estava funcionando Mas eu queria implementar Algo ali Sem mexer No negócio de cá Tirando essa questão De mexer em um negócio Pra crescer outro Você pode fazer isso também Por quê? Com a validação Da sua ideia Você testando Essa ideia Antecipadamente Você pode fazer um empréstimo Pra poder montar um negócio Por quê? O que que é o perigo De você fazer um empréstimo? Por exemplo Fazer um empréstimo Pra pagar dívida É uma coisa que Na época Como eu havia quebrado Alguns bancos me ofereceram Porque eu tinha um histórico De compra muito bom Mas O meu medo Eu falei Pô, já estou ferrado Já estou ferrado Pegar esse empréstimo ainda Então pode se tornar Uma coisa mais complexa Não quero Foi muito tentador Foi muito tentador Por quê? Porque os bancos Não tinham percebido ainda Que o meu negócio Estava quebrando Eles vinham só Cheque entrando E eu compensando Cheque entrando E eu compensando Só que Era cheque compensando Pendências atrasadas já O banco Eu não fiquei com pendência No banco Mas era só Quitando ali Muita coisa Nessa época também Eu sofri um golpe De um vagabundo Um ladrão Estelionatário Teve um estelionatário Que me passou uma perna Um povo do Goiânia Me passou uma perna Que meu Deus do céu Mas beleza No empréstimo Foi uma das primeiras vezes Que eu precisei fazer Um empréstimo ali Pra poder começar Um negócio diferente E foi o que eu fiz Fui ao banco E fiz Então quando a gente Pensa em empréstimo Pra estar falando De negócio em empréstimo O que é perigoso? Você pega o empréstimo Pra pagar uma conta Pra pagar uma dívida Que não traz retorno Quando você faz Um empréstimo hoje Pra poder investir Em um negócio seu Que vai te trazer retorno Que vai te trazer ROI Você colocou 100 Volta 150 Volta 200 pra você Aquele dinheiro se multiplica Aí tudo bem Rafa Você tá indicando A gente fazer empréstimo Pra montar a batataria Não tô indicando nada Tô dizendo as formas Que eu fiz Tá? Sinceramente Se não é uma forma segura Pra você Você ignora Qualquer uma das coisas Que eu falei Dentro de tudo Foram as situações Que eu me deparei Pra que eu pudesse Começar a minha batataria Pra que eu pudesse Colocar o meu projeto Em atividade Então eu fiz o empréstimo O empréstimo Foi pra pagar Acho que eram 6 prestações Mais ou menos 6 ou eram 12 prestações Era um ano Sei lá Eu falei Vou colocar um monte De prestação Por quê? Porque o dinheiro Que entrar também Eu faço o fluxo De caixa Da própria batataria E aí O que eu fiz Como a mini batataria Começou a bombar Foi a época Do disque entrega Foi a época Que começaram As disque entrega Ali No bairro Onde eu morava Não sei se tinha Outros lugares Bombando isso Mas na minha época Ali começaram O disque entrega E foi um sucesso Maravilhoso Maravilhoso Por quê? Vendeu muito Em dois meses Eu que teve O empréstimo Que eu havia pegado Não era muita coisa não Eu acho que foram 10 mil reais Acho não Foram 10 mil reais Que eu peguei Emprestado pra montar A lojinha E E aí Em dois meses Eu já havia Quitado o empréstimo Sem mexer Em capital de giro Ali do negócio A batataria Tava funcionando E tinha o capital de giro Rodando ali E deu pra pagar O empréstimo Em dois meses Rafael Vai acontecer isso Comigo Se eu pegar o empréstimo Eu não sei Talvez sim Talvez não É mais provavelmente Não do que sim Mas eu paguei Tudo com Eu fiz toda a minha Negociação com segurança Pra mim O dinheiro que entrava Eu ia lá Eu pagava sempre Duas prestações A primeira E a última Aí vinha e juntava No outro dia Vendeu mais Opa, pera aí Vamos lá Pagar mais a próxima E uma última E aí eu consegui Quitar tudo Quebrando a quantidade De juros De forma muito simples Paguei uns jurinhos Ali Mas foi Uns juros Quase que irrisórios Do que eu pagaria Se tivesse permanecido O contrato Interisso Tá? Então foi uma Outra oportunidade Que eu utilizei Pra poder crescer Tá bom? De um tempo Passou disso aí Veio uma outra Essa é a segunda forma De você fazer dinheiro Tá? Pra poder conseguir Começar o seu negócio Outra forma Foi quando as pessoas Começaram a perceber Que o negócio Tava dando certo Opa Aquele negocinho Do Rafael ali Tá dando certo Né? Agora sim O Rafael é legal De novo Opa Ele tá ganhando dinheiro De novo Então ele é legal De novo Nesse momento Que eu havia quebrado Muita gente Já não conversava Tanto As amizades Desapareceram Um monte Né? Algumas pessoas Que eu achei Que realmente Estariam do meu lado Em qualquer momento Desapareceram É... Foi bem dolorido Algumas coisas ali Graças a Deus Que eu passei por isso Entendeu? Eu acho que... Ah! Valeu a pena Valeu cada segundo Que eu passei Nessa condição Porque me mostrou Muita coisa Que eu não observava Então tomem cuidado Isso não tem a grana Pra poder começar Às vezes a gente acha Que é só uma coisa ruim Você quebrar É só uma coisa ruim Às vezes não Às vezes é pra abrir Seus olhos De muita coisa Que você não tá observando Que você não tá conseguindo ver Mas beleza Tá dando certo o projeto Algumas pessoas Vieram Poxa Tá legal isso aí Lá no meu bairro Não tem Tá? Não tem É... E que tal Se eu montasse uma dessa lá Através da nossa sociedade Vamos montar uma sociedade? E aí beleza Falei Opa! Eu querendo dinheiro Devendo um tanto Um monte de dinheiro Coisa pra pagar É... Andando a pé Entendeu? Hoje eu não tenho carro Por opção Porque eu não quero Eu não gosto mais de dirigir O último acidente Que eu me envolvi É... Eu me envolvi Numa briga Uma briga de trânsito Lá Sair na porrada com o cara Foi um inferno É... E... Não fiquei traumatizado Hoje eu dirijo Sempre que preciso eu dirijo Mas hoje ter um carro Não tem necessidade Depois dos aplicativos Papai Eu não pago IPVA Eu não pago multa Eu não tenho manutenção De carro pra fazer Eu não tenho que encher tanque Eu não tenho que levar Pra manutenção Eu não tenho que bater Ah meu Deus Eu não tenho que brigar no trânsito O Uber Parou Quebrou o carro Beleza Chama outro aí Entrei Tchuf Fui embora Acabou Não tem conversa Precisa ir agora Entro no carro E tá tudo resolvido Ah Rafael Mas se passar mal de noite Mano Eu moro pertinho do hospital aqui Não tem? Aí eu tô bem localizado Por quê? Porque eu posso estar bem localizado hoje E aí tá tudo muito simplificado De poder viver na minha vida Né? Então Surgiram ali Vamos lá Vamos voltar aqui Ao contexto A sociedade Falei Pô Massa Precisando de grana Pro que tá Esses problemas aí Bora fazer a sociedade Fiz a sociedade Só que meu acordo foi o seguinte Ó Nós vamos fazer uma sociedade Pra montar essa no bairro que você mora E montar mais uma Nossa sociedade É pra que a gente monte duas batatarias Vamos começar com uma E essa que for montada aqui Vai financiar a segunda loja Beleza? E o que que vai acontecer? Após a segunda ser financiada Tiver montada Cada um escolhe com qual que quer ficar E eu vou te dar direito E eu vou te dar direito A escolher com qual que você quer ficar Eu precisava da grana Não era ele Ou se ele precisava também Eu não sei Mas eu precisava da grana Eu me permiti passar por isso Entendeu? E aí o que que nós fizemos? Pra eu poder montar mais uma loja O que que ia acontecer agora? Eu só ia colocar metade da grana Que já tava mais simples de conseguir E também teria alguém cuidando ali Daquela loja Junto comigo Ou pra mim Ou eu pra ele Não importava Estava uma coisa mais fácil Mas que aquilo fosse Criado dali Um filhotinho Com a outra Uma outra batataria Pra que eu pudesse Trabalhar E aí o que que aconteceu? Montamos a sociedade Em Não lembro o tempo aqui Mas um tempo Um pouco Um curto espaço de tempo depois Nós já conseguimos montar Financiado pela primeira Uma outra lojinha Uma outra batataria E o que que aconteceu? Falei ó Escolhe qual que você quer Ah eu quero a primeira Então beleza Eu vou pra segunda Se tu quiser a segunda Eu fico na primeira Não tem problema Mas daqui pra frente Cada um cuida do seu Por que? Ambos os negócios Já estavam É Acontecendo sozinho Ambos os negócios Já estavam funcionando sozinho E aí ele seguiu Com a batataria dele lá O que que eu ganhei nesse daí? Passei a minha inteligência Isso que eu tô passando pra vocês aqui Hoje gratuitamente Sem precisar de uma sociedade Tá? Passei pra ele a minha inteligência Mostrei todo o processo de preparo Como é que eu estava fazendo Nas outras batatarias E ele só precisou entrar Com a Ele só pôde entrar Com a questão Do investimento E ali ele entrou com o investimento Eu entrei com mão de obra Entrei com Com matéria-prima também né? Algumas matérias-primas Matéria-prima E a minha inteligência E a minha inteligência De mercado E foi um sucesso Foi maravilhoso Rapidinho a gente montou A outra Ou seja Eu usei a minha inteligência Que me deu Uma outra batataria O filhotinho Daquela dali E aí começaram A entrar várias Pequenas rendas No meu bolso Lembra que a gente falou Depender de uma única Fonte de renda É um contrato Vitalício com a pobreza Tá certo? Então Ali eu criei Mais uma fonte de renda Que faturava ali Aí já tinha passado De 500 A gente tava com Mil, 1500 reais ali De faturamento por dia Não era muito Porque eu sempre peguei Micro lojas Eu sempre falei Ó Tem que ser um espaço Um espacinho desse aqui Tem que caber Tudo lá dentro É bem pequenininho mesmo Pra quê? Pra que a loja Ficasse um custo mais barato Pra que uma pessoa Pudesse coordenar tudo E a quantidade de equipamentos Fosse minimizada Ao máximo Tá bom? E aí foi quando Eu comecei a fazer Esse trabalho aí E dali fui Fui entendendo Como é que o organismo Da batataria funcionava De micro batatarias E fui criando outras Juntando É Chegando até Até hoje Na verdade Aqui Tá bom? Então a sociedade Ela pode ser feita De uma das formas Que eu fiz Foi essa Eu nunca quis sociedade Nos meus negócios Que eu ficasse Ah, vamos ser sócio Para sempre Eu acredito que sociedade Se você não tem um projeto Definido com o tempo Ó Esse projeto Dessa nossa sociedade Ele é de seis meses É de um ano De doze meses Ou é até conseguir tal coisa Pra mim não serve Pra mim não serve Por quê? Sociedade Se ela não for desse jeito Ela é que nem casamento Você vai casar com aquela pessoa E você vai ter que tolerar Você vai ter que conviver Você vai ter que aguentar Você vai ter que suportar Aquela pessoa Tanto na forma boa Como na forma ruim Até o final Entendeu? Como o Pablo Marçal diz Estamos juntos Até depois do fim E eram coisas Que eu não queria fazer Eram coisas Que eu não queria fazer Até esse momento Até naquele momento Ali Minha cabeça Fala Não As batatas Estão financiando Pra mim Pra me ajudar A quitar essa dívida Mas depois que eu quitar O que eu vou voltar Vou voltar pra minha Distribuição de alimentos A minha cabeça Era abandonar um negócio Pra montar o outro Abandonar aquilo ali Que já tava dando certo Pra montar outra coisa E foi assim Que era o meu pensamento Mas depois eu comecei A observar Que era um negócio Que eu verdadeiramente Tava impactando vidas Era algo onde eu estava Literalmente impactando vidas Por quê? Porque era a distribuição De alimentos Era a distribuição mesmo Eu tinha o pessoal Que trabalhava no depósito O pessoal da entrega E os vendedores Acabou Beleza? Mais ninguém Já nas batatarias Eu ajudava muita gente Muita gente mesmo Eu fazia eventos De caridade Através das batatas Eu tinha famílias Trabalhando ali Pessoas compravam comigo E saiam pra revender As minhas batatas ali Que era a batata deles agora Entendeu? Então o negócio Eu via que eu tava Mais próximo das pessoas ali Podendo ajudar verdadeiramente E ali surgiu a clareza De que era o que eu queria Realmente fazer Então sociedade pra mim Que eu já tive também Foram dessa forma aí Sempre tendo um projeto definido Em outros casos Você pode trabalhar Com sociedade metade Metade Cada um entra Com sua parte financeira Ou um entra Com a parte do Da grana E o outro entra Com a parte da mão de obra Uma terceira opção De você trabalhar Aí com Com Conseguir grana É montando uma sociedade Entrando com cada um 50% da grana Ou cada um Entra com Um entra com dinheiro O outro entra com a mão de obra Com o exercício do negócio em si Tá bom? Próxima forma Quarta forma De você conseguir dinheiro Uma coisa que eu fiz muito Pra poder Começar Quando eu quis fazer um curso Pra poder aprender Como vender 10 vezes mais Os seus produtos Foi um curso Que eu comprei na internet Lá em 2015 Foi o primeiro curso online Que eu havia comprado Na minha vida E ali Ensinava Como vender 10 vezes mais Os seus produtos Né? Usando a internet Eu falei Caramba Isso é legal Eu tô precisando E foi quando Eu quis Entrar naquele treinamento Isso foi bem antes Tá? Foi bem antes Aí o que que acontece? Eu queria entrar no treinamento Não tinha grana Pra poder fazer o investimento O que que eu fiz? Me desfiz De algumas coisas Que eu tinha Né? Aí eu tinha Um trailer Peguei o trailer E vendi o trailer Pra poder investir No treinamento Então O que que eu entendo Com isso aí? Às vezes você quer Montar um negócio Mas você tem Tudo aí Que você poderia Se desfazer De algumas coisas Na sua casa Tem aquela bicicleta Eu costumo dizer Que tem aquela bicicleta Que você não pedala Aquela esteira Que você não corre nela Que você não faz caminhada É Aquela televisão Que só traz Só fala desgraça O dia inteiro Dentro da sua casa Aquele Sei lá Tem um monte de coisa Eu acho que você poderia Se desfazer Pra poder começar Porque Quando a gente fala Se desfazer Você só desfaz De uma coisa Pra poder ter outra Quando você precisar De uma coisa nova Alguma coisa Da sua vida Vai ter que ser desfeita Tá bom? Pra você ter Uma segunda coisa Você vai precisar Desfazer de alguma Só entra uma coisa Na sua vida Quando você se desfaz De outra De outra Tá? Então você vai precisar Tomar algumas decisões Algumas escolhas Em cima disso aí E desfazendo de alguma coisa Você pode desfazer Vendendo Hoje você tem oportunidade Da OLX Você vai na OLX Vende aquilo ali Ou vende pra alguém Que você conhece E depois você compra de volta Vou vender na OLX Isso aqui Se eu não quiser mais Se eu quero de volta Ó, fulano Vizinho, cunhado Primo Amigo Compre isso aqui Fica com isso aqui Como garantia Tá? Essa bicicleta aqui E me dá a grana Pra poder começar Um negócio aqui E eu já vou pegar Essa grana de novo Muito rápido E eu te compro de volta Esse produto Se esse produto É interessante pra você Então São estratégias Que você pode estar fazendo Tá? Você desfaz De alguma coisa Que você tem Pra poder investir No seu fogal No seu fritador No seu cortador Nas frigideiras Em alguma coisa Mas começar Uma batataria É muito barato Existem projetos Hoje Existem projetos Hoje Que você consegue Começar Com apenas 100 reais Ah, Rafael Não consigo 100 reais Então usa Alguma dessas alternativas Que eu tô passando Pra vocês aqui Que você vai conseguir Se desfaça ali Ah, mas eu só tenho Meu celular Vende o celular Aluga o seu celular De alguma forma Pra você Levantar essa grana E você poder começar Qual batata Que eu consigo Com 100 reais, Rafael? Batata suíça Batata recheada Batata palito Tá certo? Qualquer uma dessas opções Batata chips As quatro opções Eu vou me limitar Essas quatro opções aqui Que você consegue Começar Com pouquíssimo dinheiro Com menos de 100 reais Você já consegue Começar As suas atividades Então se desfaz Alguma coisa aí Consegue Sem conto Que você consegue Começar Outra forma Que você tem Pra poder Conseguir dinheiro Pra poder Montar Sua batataria E foi uma coisa Que eu fiz também Teve uma época Que Eu viajei Fiz uma viagem E nessa viagem Eu cheguei lá Eu tava sem Eu não tinha levado Nada de maquinário meu Nada Nada de equipamento Meu Fui fazer uma viagem Chegou lá Fui fazer uma coisa Chegou lá Tinha que fazer outra Me tomou mais tempo E nessa época Eu quis Falei Ah, vamos fazer uma grana Não tava fazendo nada Aqui Era no período Era no local Litoral De litoral Ali no Espírito Santo Falei Porra, vamos fazer um dinheiro Aqui, galera A gente precisava De uma graninha lá Pra poder Custear a viagem Eu tava começando A ficar chato Indo pra praia Todo dia Todo dia Começou a ficar chato Aquilo ali Falei, não Vamos fazer alguma coisa Vamos trabalhar ali Conhecer gente E como é que a gente Conseguiu grana Pra poder fazer a parada Tirando o pedido O que a gente fez? Pegou o carro E saímos ali Na região Vendendo As batatas Só que pra entrega Eu passava lá Eu vendo Nessa época Foi batata chips Batata chips E batata palha Eu tenho batata palha E batata chips Produzidas de forma artesanal É assim O pacotinho E papapá Explicava como é que era Acho que eu levei A batata palha A chips Eu que não levei E o que a galera Fazia Ah, então tá Quanto que vem? Vem 20 pacotinhos Dessa E 20 pacotinhos Dessa O farinho Com 40 20 de chips E 20 de batata palha E você faz o pedido Hoje Eu te entrego Em dois dias Em 48 horas Eu tô entregando aqui Já vem alguém Fazer a entrega Tirei um monte De pedido Passei lá Com minha cadernetinha Tirando pedido Anotando o endereço Ah, o que ele paga Compaga na hora E tal Beleza E assim foi feito Tá certo? O pessoal não me conhecia Mas eu cheguei mostrando Como ele ia comprar hoje Só ia chegar a dois dias O que aconteceu com isso? Com isso Eu tirei pedido Validei a ideia Se era algo interessante Pra aquela região E aí sim Eu voltei Pra casa Pra casa Que a gente tava Ficando lá Na Como é que chama? Ah, uma casa Que a gente tá ficando lá Beleza Aí Peguei lá A gente fez a produção Dessas batatas Comprei uma Na época Não falei fritador Comprei uma fritadeirinha Aquela pasteleira Pra poder produzir A quantidade Que a gente tinha vendido E vendi Muito bem Muito bem Por dois motivos Foram Essa estratégia Que eu utilizei De tirar pedido A primeira É porque já tava chato mesmo O local que a gente tava A gente foi pra fazer uma coisa Acabou fazendo outra Tendo que ficar mais tempo É Levou A viagem Modificaram os planos lá E a segunda É que uma das pessoas Morava na região E ia ficar lá Não tava trabalhando Ah, não trabalho Tô caçando emprego Como aqui É um período Só tem emprego em alta temporada Eu tô Tem que esperar A alta temporada Aí Não sei o que Aí ele vendia Só Picolé na praia Tinha aquele Talvez quem conhece O Espírito Santo Vai ouvir falar O picolé da Gelse Você vai na praia Tem uns carinha Que tem esse carrinho Vendendo picolé Ele é o picolé da Gelse E aí ele Vendia isso Falei Não cara Batata aqui vai te dar Dez vezes mais Você não se mata Nesse sol aí E foi o que a gente Começou a montar Com isso A gente criou Uma cartilha de clientes Produziu E foi lá E entregou Então o que que aconteceu Você já tem grana Hoje Né Ou não tem grana Pra poder começar Vai lá Faz a sua venda Tira os pedidos Leva um talãozinho Anota todos os pedidos Do cliente Monta Um fardo Definindo ali Leva pro seu cliente Tira o pedido dele E daí depois O que que você vai chegar Cheguei em casa Quantos vendi Vendi 300 pacotinhos de chips E 300 pacotinhos De batata palha Beleza O que que vai acontecer aqui Você já sabe Quantos que você Precisa produzir Aí você pega o dinheiro Investe Por que? Porque isso aqui É um pedido já tirado É só entregar agora Tá certo? Você já fez a venda Você só vai entregar E receber o seu dinheiro Tá certo? Então Tá muito mais fácil O negócio O que que você fez aqui Você conseguiu o dinheiro Por que? Você já vendeu Você vai gastar 100 Pra poder produzir E na hora que você Entregar o produto Você vai trazer de volta 200 Aqueles 100 reais Que você tinha Volta pro seu bolso Ou de onde você tirou E outro 100 Fica na sua mão Pra quê? Pra produzir Mais 200 Sacou? E daquele 200 Você vai fazendo Vira 400 600 800 E aí não para mais Você chega aqui Se toma um Rafael Alvoré Na sua produção Com as suas batatas Beleza? Então Tirar pedido antecipado É tipo vender os bolchas Mas você tá tirando pedido Em grande quantidade Pra poder entregar Posteriormente Dê um prazo ali De preparo do produto Pra que você Possa Ter condição de tempo Pra produzir Tá bom? Testar a sua produção E entregar pro seu cliente Próxima forma De conseguir dinheiro Porque o nosso tempo Já tá acabando aqui Da nossa live Começar com pouco Tá? Uma coisa que tem impedido Muita gente aqui No momento que você tá assistindo Esse vídeo Provavelmente você foi impedido De começar Simplesmente Porque Não tinha dinheiro Né? Porque você não validou A sua ideia Por conta daquilo Por conta daquilo Outro Rafa Eu não me permito Começar com pouco Tá? Uma das coisas Que eu mais sofri Na minha vida E hoje Eu olho com isso Com orgulho De ter Tido coragem Mas com muito arrependimento De não ter feito isso antes Sobrado ali Eu vou comprar Umas batatinhas Um saquinho de sal E vou fazer As minhas batatas Lá na porta da igreja E ela Tá bom Pega aí Tudo certo Não foi desse jeito Que ela falou não Porque na hora Que você tá na Pindaíba Todo mundo Ninguém acredita mais Em você Tudo que você vai fazer Tá errado Foi bem complexo Ali Amo a minha mãe De paixão Mas naquele momento Ela foi Como é que eu posso dizer Foi bem difícil Galera Ninguém Fiquei zoado Ali no meio De todo mundo E o que me impediu Muito de poder começar Aí O que aconteceu Era muito difícil Pra mim começar Pequeno Então hoje O que eu te aconselho Poxa Pra qualquer situação Que você esteja Com dinheiro Sem dinheiro E ter muito dinheiro Não ia garantir Que você vai ter sucesso Com as batatas Não ia garantir Que você vai fazer O melhor projeto Mas Se permita Começar com pouco Tá Compra ali 5kg de batata Que é pouquinho Vai dar 10 reais Aí Compra ali A sua gordura Ou compre O seu frango O seu creme de leite E faça o seu estrogonofe Pra fazer uma batata recheada Ou compra queijo e presunto E se permita Começar com pouco Sua meta do dia Precisa ser Vender de uma batata Você vendeu a primeira Se um comprou Tem mais que vão comprar Certo? Se você compraria Outra pessoa vai querer comprar Se você gostou Alguém também vai gostar Então Se permita começar Com pouco Essa é a melhor De todas De todas Que eu falei até agora Não há nenhuma melhor Do que essa Estratégia Pra conseguir dinheiro Pra poder começar Se permita começar Com pouco E aí alguém vai se perguntar Poxa Rafa Você tá falando Que com 5kg de batata Eu consigo montar Uma batataria Você consegue sim Montar uma batataria Mas 5kg São simplesmente Pra você começar Tá certo? 5kg seria Simplesmente A passagem de ônibus Pra você chegar Ao seu trabalho Certo? Pra você chegar Até o seu sonho É a passagem de ônibus Ali Que você tem É a sementinha Que você tá plantando Que vai se transformar Uma árvore Vai te dar um monte De outros frutos Também Cada um desses frutos Cheios de semente E aí Se permita começar Com pouco Foi muito difícil Pra mim Por conta que eu achava Que era humilhante Começar com pouco Que era ruim Começar com pouco Só que eu vou dizer Pra vocês Uma coisa que eu aprendi Nisso Foi que A melhor coisa Que me aconteceu Foi eu ter tido A capacidade A capacidade moral De me permitir Começar com pouco Por quê? Quando eu comecei Com esse pouquinho O que que aconteceu? Eu não gastei dinheiro De forma alucinada Eu não gastei dinheiro Porque depois Que eu montei Um negócio Depois que o negócio Já tava funcionando Eu montava Batataria assim Aí eu chegava Quantas lojas Que eu cheguei Assim ó Não vai lá Reboca tudo Muda tinta Coloca isso Traz esse fritador Aqui Coloca ali E nós vamos fazer assim E tá Investir loucamente Desesperadamente Sem nenhuma orientação Sem nenhuma clareza Mesmo já tendo feito Isso muitas vezes O que que era? Pronto Agora eu tenho dinheiro É na conta O dinheiro É sobrando aqui Eu vou fazer o meu melhor Eu quero fazer top Quando não era necessário E a maioria das vezes Eu pude observar Que nos meus resultados Na hora de fazer as médicas Ali Na hora de contar os números Não eram as minhas emoções Numa loja linda Mas na hora de contar os números Eu observei Que tinham mini batatarias minhas Lojinhas E até barraquinhas Que davam mais lucro Não vendiam mais Do que a loja Mas que davam mais lucro Eu ganhava mais dinheiro Nas barraquinhas Do que na loja Porque eu não tinha Um aluguel Eu não tinha Aquela conta de luz gigante Porque eu colocava luz Em tudo quanto é lado Eu não tinha que ter Vários funcionários Eu não precisava Comprar mesa Cadeira Eu não precisava Ter wi-fi grátis Eu não precisava De uma bancada Simplesmente Espacial de linda Ali O que que aconteceu? Eu não precisava Contratar Um arquiteto Para desenhar a loja Eu simplesmente Me permitia começar E aí Os projetos inteligentes Que realmente Me davam resultados Eu comecei a ignorar Por quê? Porque o dinheiro Estava sobrando Na minha conta Então se permita Começar comendo Se permita Iniciar suas atividades Com o pouco Que você tem Hoje aí Nas suas mãos Tá bom? Essa É a oportunidade Que você tem Eu citei só algumas Tem várias outras aqui É Mas eu vou deixar Para a gente fazer isso Numa próxima parte Até porque O nosso tempo aqui Já acabou É muito bom ter você aqui Um abraço Valeu Tchau